E aí, gente, tá ali, ó, andando aqui, dando um passeio, a trilha aqui, ó, olha o perigo. Olha o perigo. A mãe desse bicho. Pisei ali, ó, pisei bem aqui, ó, não vi. Companheiro que viu. Olha a trilha. O pessoal tem medo de onça O perigo do mato é esse aqui Esse é o perigo do mato É Deus que guarda Valeu galera